A CIDADE NO BRASIL POR VAI POR VAI Não tem que ir embora POR VAI POR VAI O ASSOCIATO O ASSOCIATO A CIDADE NO BRASIL Não conhece a Yukawa? Ele tem o cara de lirando de lirando de um álbum Um cara de gráis Sim, a pessoa de um cara de lirando de um álbum É verdade! É isso aí! Onde você está? Estou indo para a Ásia. Ásia. Você está tudo bem? Fique bem! Onde está a Ásia? Você está tudo bem? Não, não... ...obrele! Não, não, não... Não, não... Não, não. Já fica perto de cá. Mais 3 vezes 10 segundos. Ah... Ah... Tchau, tchau.